Música O portal Joinville veio até a SDR Joinville para conversar com a ex-deputada Simone Chirã que assumirá como secretária do Estado de Desenvolvimento Regional. Aliás, aproveitamos para agradecer a oportunidade de conversar com a senhora aqui na SDR e podemos perguntar a partir de quando podemos chamá-la de secretária? Pois bem, Wagner, eu vim já com a incumbência do governador Raimundo Colombo com quem eu estive na última quarta-feira e pediu-me que eu já iniciasse os trabalhos cedidos pela CODESC aqui para a SDR em função dos eventos que temos com a presença do governador no próximo dia 25 de janeiro e depois no dia 8 de fevereiro, onde o governador estará trazendo para a região 100 milhões de reais. Em função disso, ele disse, não vamos se preocupar com parte burocrática, eu preciso que você vá agora e inicie esse trabalho. Então, a partir de ontem, eu vim, comecei a levantar todas as situações hoje funcionais aqui com os funcionários, as prioridades e na segunda-feira próxima agora nós teremos um novo encontro com o governador Raimundo Colombo em Florianópolis onde ele pediu-me, então, que eu levasse elencado as prioridades na área da educação, hospital regional e também do complexo prisional de Joinville. A senhora tem uma experiência na vida pública, mas como foi assumir a SDR? Foi uma difícil decisão? É, na verdade, eu tenho 38 anos de serviço público, né? Eu comecei como professora de séries iniciais, fui gerente regional de educação também aqui com o mesmo número de municípios que compõem a SDR, fui secretária de Estado da Educação, fui deputada estadual e agora, atualmente, exerci o cargo de diretora de iniciativa financeira. Então, quando o partido fez a indicação do meu nome ao governador, foi uma surpresa para mim, né? Mas eu entendo que pela militância partidária a gente tem missões, né? E como eu sei o quanto é importante a SDR, o trabalho dela, tudo aquilo que ela contempla aqui a região e foi criado no governo do Luiz Henrique, nada mais justo eu vir aqui também agora, dar continuidade nesse trabalho que é tão importante, né? Para toda a região. Aliás, a senhora falando que ela foi criada no governo Luiz Henrique, naquele governo ela tinha um papel mais atuante, mais autônomo. A partir da gestão Raimundo Colombo, ela perdeu um pouco dessa autonomia e também, inclusive, perdeu um pouco das verbas direcionadas a ela. Isso complica um pouco mais a sua atuação? De que forma que a secretaria vinha se desenvolvendo, trabalhando e de que forma, a partir de agora, no seu comando, ela vai trabalhar? Então, Wagner, eu entendo que a arrecadação, ela não cresceu no ritmo que o governo esperava e, em função disso, o orçamento diminuiu, mas todos os projetos que contemplam a região, que forem prioridades para a região, o governador me assegurou de que a gente estará buscando o recurso necessário para realizá-los. Principalmente essa questão que eu acabei de dizer, que é a questão na área da saúde, que é o hospital regional, que é a nossa prioridade máxima agora, a questão das escolas interditadas e que, ao meu ver, com 2 milhões de reais, a gente consegue equacionar aquilo que foi levantado pela vigilância sanitária das 6 escolas e isso já foi contemplado também pela Secretaria de Estado da Educação e também a questão do complexo prisional, que ontem, para minha surpresa, a primeira audiência que eu dei foi para o doutor João Marcos Busch, que esteve aqui trazendo todo um diagnóstico, né? Ele, lendo a minha reportagem na entrevista no jornal, ele viu que eu estaria levando, então, essas informações na próxima segunda-feira ao governador. baseado nisso, então, ele esteve aqui, a gente conversou muito, inclusive, com o diretor do presídio, o Richard, que também se fez presente e eu acho que é esse o trabalho da SDR, sabe? Você buscar aqui é a presença do governo na região. Então, a gente aqui estar levantando as necessidades, priorizando através do conselho e levando a quem de direito deve buscar a solução, buscando a solução com quem de direito deve responder por ela. A senhora falou em questão de militância partidária. O governo municipal é do mesmo partido que a senhora, o PMDB. No que isso facilita ações, de repente, conjuntas, Estado e o município? É, Varen, hoje pela manhã eu estive lá reunida com o chefe de gabinete, o doutor Braulio, e realmente a gente já existe esse trabalho, até porque ele já passou pela SDR, conhece o trabalho executado por ela, e agora nós vamos ainda estreitar esses laços da SDR com a Prefeitura. Aí eu ainda mencionei a ele que eu vinha fazendo um trabalho da Codisc, que é uma das empresas que compõem a Codisc, com relação ao Distrito Industrial de Joinville, que nós temos uma demanda de 20 anos, que nenhum tributo daquela área, são mais ou menos 50 proprietários, pagam tributos à Prefeitura. E eu iniciei ano passado com a Prefeitura de Joinville, com cada contrato de compra e venda, nós já estamos atualizando o cadastro na Prefeitura, para que a Prefeitura possa vir a cobrar 5 anos retroativo, tudo aquilo que cada um deles lá, os proprietários, deve à Prefeitura. Então é toda uma ação que nós vamos trabalhar em conjunto, e já começou por aí. Que outras ações pode se esperar da SDR no comando da Simone Chirano? Bem, nós vamos restituir todas as reuniões do Conselho, com a representação de toda a região, vamos voltar a fazer as reuniões dos grupos temáticos, que isso foi uma coisa que o Dr. João Marques frisou muito, como era valoroso o encontro da questão da segurança, saúde, educação, por temas, abrangendo a todas as pessoas que respondem por isso em cada município. Só a experiência, a troca da experiência já é muito valorosa. Então, isso é uma situação que nós temos que, de primeiro momento, estar retomando, porque a própria comunidade sente que é necessário, muito importante, que já foram feitas em outras oportunidades, e que muito se resolvia nesses encontros. A senhora está assumindo um cargo que acredito que seja muito desejado para pessoas que desejam uma ascensão política, uma vitrine política. A Simone Chirano tem desejo em disputar as próximas eleições? Olha, Wagner, se eu te disser que eu não gosto de política, eu estarei mentindo. Realmente, eu fui deputada estadual, eu gosto muito de conviver com as pessoas, de ouvir a comunidade, de estar reivindicando, legislando. Eu tenho este dão. Mas eu vim para a SDR não com este propósito. Eu acho que, a partir do momento que o partido vier solicitar uma disputa eleitoral, eu vou avaliar isso. E sempre digo, eu estou aqui para uma missão partidária. E cabe ao partido designar os próximos desdobramentos. Mas hoje eu quero focar no meu trabalho aqui, e também com a participação dos deputados eleitos pela nossa região, tanto estaduais como federais, porque eu tenho entendimento que ninguém faz nada sozinho. Nós temos que nos unir em prol da nossa região. E será com a participação muito próxima e efetiva dos deputados aqui. E agora eu vou avaliar isso.